Deus, está aqui a vida do Teu Filho, foi o Senhor que chamou, o Senhor que o escolheu, foi o Senhor que preparou, então usa Ele da forma que o Senhor queira esta tarde. Abençoa, Pai, a vida dEle hoje e sempre, é assim que nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Salve, irmão, papai do Senhor, ainda bem que ela é minha mãe, é um prazer estar aqui com vocês, já estava esperando o pastor pregar também, mas antes de 5 horas da manhã, eu acho que ele nem dormiu essa noite, estava resolvendo as coisas do ministério na casa do Pai, estava muito cansado, e o bom é que ele ligou para a manhã, para dizer que liga a house que ele vai pregar, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor também. Eu perguntei, Deus, o que é que eu falo para o Seu povo? Que as pessoas acham que a gente que prega sempre tem alguma coisa preparada, por mais que tenha, mas nem aquilo que o Senhor quer falar, por mais que a gente prepare mil palavras palavras, as mil palavras não cabem no que Deus quer falar para vocês. E uma das coisas que eu perguntei a ele, Senhor, o que é que eu falo para o Seu povo? Ele disse, meu filho, fale para o meu povo, que eu já libertei muita gente, mas ainda tem gente que se acha aprisionada. Tem pessoas que ainda se acham que estão aprisionadas pelas correntes da maldição. E Deus está dizendo para mim e para você hoje, se você não percebeu, eu já terei muita corrente que lhe aprisionava. Você sabe o que é que a gente não vive o que Deus tem para as nossas vidas? Achamos que estamos ainda presos nas correntes do inimigo? É porque nós se esquecemos onde a gente estamos e a quem nós servimos. Nós se martirizamos pelo aquilo que a gente passou, pelo aquilo que a gente enfrentou, pelas coisas que nós passamos. Porque as pessoas disseram que a gente não conseguiria, que a gente terminaria nossa vida nesse sofrimento. E isso tomou conta da gente e a gente disse, é isso mesmo. O final da minha vida é passar toda uma vida enfrentando essa maldição. E Deus disse para você, eu já quebrei. Eu já tirei as maldições sobre a sua vida. As correntes que lhe aprisionava de viver o sobrenatural, eu, o Senhor, já tirei. Você sabe porquê? E talvez agora você pense, Raul, mas como? Se não aconteceu nada ainda. Você sabe esse projeto que você tem? Você sabe essa bênção que você está orando? Você sabe esse sonho que você quer que Deus realize? Aí você pode me dizer, Raul, se eu sei, e aí? Eu não recebi ainda. Você está dizendo que Deus me libertou, mas eu não recebi nada ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já disse como você quer? Você já detalhou para o Senhor o que é que você quer? Você já disse para Ele a forma que você quer que Ele faça? Esses últimos dias o Senhor falou muito forte ao meu coração, através de um livro que eu comecei a ler. E Ele dizia, eu passei muito tempo orando, pedindo a Deus três coisas. E pregando para as pessoas e dizendo o que Deus fazia. Que Deus realizava. Mas chegou um tempo que eu me cansei. E eu disse, Senhor, como é que eu vou voltar a pregar? Como é que eu vou mostrar para o povo que o Senhor faz, que o Senhor opera, se nada aconteceu na minha vida ainda? E o escritor disse que o Espírito Santo falou ao seu coração dizendo, você não recebeu ainda? Porque você não me disse a marca. Você não me disse como você quer. Você não me disse nenhum detalhe da bênção que você quer. Você não me falou como você quer. Me diga como é que você quer. A Bíblia existe oito mil bênçãos. E você está dizendo, Senhor, me abençoa. A Bíblia tem oito mil bênçãos. E você está dizendo para o Senhor, Senhor, me abençoa. Em que? Qual área? Você quer que o Senhor faça o que na sua vida? Qual é a área que você quer detalhar para o Senhor essa tarde? Dizendo, Senhor, eu quero dessa forma. Eu desafio a cada um de vocês a fazer isso. E esperaremos as respostas dos milagres que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Porque você sabe qual é o problema? Não é estar no deserto. Não é estar enfrentando o deserto. Mas é quando a gente sai. Você sabe por quê? Porque quando a gente sai, a gente já sofreu tanto que achamos que nada está acontecendo. Deus quebra as maldições e nós saímos. E quando a gente está livre, nós achamos que ainda estamos aprisionados às maldições. E em Zacarias capítulo 2, a partir do versículo 1, a Bíblia vai dizer na sua epígrafia, a terceira visão, Jerusalém é medida. E eu quero ler apenas o versículo 5 para você. Que diz assim a palavra do Senhor. Pois eu... Não precisa abrir se você... Diz assim a palavra do Senhor. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O problema não é a gente estar enfrentando o deserto. Não é a gente estar no meio e muito menos o final. A maior causa das nossas vidas e a fraqueza espiritual que nos traz é o que a gente sofreu nele. E quando o Senhor nos tira do deserto, era para que a gente estivesse como? Felizes e alegres. Mas você sabe o que é que acontece? Por muitas vezes, se eu não digo para você, quase 99,9% das vezes. Quando nós somos libertos, quando nós saímos do deserto, nós começamos a viver uma vida de bonança sem acreditar que estamos vivendo. O povo aqui estava desse jeito. Tinha sido liberto do cativeiro. Estava rodeado das muralhas, mas os inimigos estavam arrodeados deles. E eles estavam como? Tristes, desesperançados e estavam com medo. Talvez você esteja assim agora. O Senhor já libertou você. Já fez na sua vida. E você ainda está assim, sem saber para onde ir. Sem saber o que fazer. Raulson, e agora? Era para mim estar vivendo o melhor momento da minha vida. E agora parece que nada está acontecendo. É assim. Nós sofremos tanto, que quando Deus nos liberta, nós achamos que ainda estamos no cativeiro. Nós apanhamos tanto, que quando Deus nos liberta, nós ainda achamos que estamos no cativeiro. E o Senhor fala no meu coração, dizendo para cada um de nós que estamos aqui. Hoje, a partir de hoje, comece a se alegrar, porque eu já tirei você do cativeiro. E às vezes a dúvida vem do nosso coração e da nossa mente, e ela consome a nossa alma. E às vezes a gente desacreditamos quem Deus é. No que Ele pode fazer e no que Ele pode operar. E nós dizemos, Senhor, será que é o Senhor mesmo? Será que foi o Senhor que me libertou? Será que foi o Senhor que fez? Eu não estou sentindo nada. Eu quero viver o novo que o Senhor disse que tem para a minha vida. Aí o Senhor traz uma visão para Zacarias. Dizendo, Zacarias, diga para o povo. Que eu vou tirar todos os muros. Que muro é esse? Muro da incredulidade. Muro da falta de fé. Muro que te impede de ver o sobrenatural de Deus. E agora? E eu serei para eles como um muro e um muro de fogo. Você sabe por quê? Porque quando existem quatro paredes, ela me impede de quê? Avançar. E quando o Senhor é o meu muro, Raul, o que é que acontece? Não existe nada que me empreenda de avançar quando o Senhor é o meu muro. Quando o Senhor disse que ia ser o muro do povo, Ele estava dizendo, é porque o crescimento é tão grande. Que se colocar muro de concreto, Ele limita o crescimento. Se colocar muros de tijolo, Ele limita o crescimento. É isso que Deus está fazendo com você hoje. Tirando todos os muros que te impedem de ver o crescimento dEle na sua vida. Você olha para a sua vida e talvez você se pergunte, Raul, se não está acontecendo nada. Aí Deus está dizendo, eu vou tirar o muro da incredulidade então. Raul, se eu não acredito que Deus vai fazer. E Deus está dizendo, então eu vou tirar o muro da falta de fé. Raul, se eu e agora? Se preparem para crescer. Isaías capítulo 54 também, quando o povo estava ali cativo e foi liberto, a Bíblia vai dizer, prepare as tendas. Largueça as tendas, aumente as tendas. Diga para seu irmão, está preparado? Porque para crescimento, Deus vai mexer nas suas estruturas. Para crescer mais, Deus vai mexer nas tendas da sua vida. Está preparado para crescer? O crescimento de Deus dói, mas ele é bom. Está preparado para alcançar novos degraus? Deus está dizendo para você, aumente as tendas. Raul, são para onde? O que é que eu vou fazer? Comece hoje a acreditar no que Deus já fez na sua vida. Nós esperamos ver para acreditar e Deus está dizendo, não precisa ver não, eu já fiz. Antes de Deus te tirar ou te colocar em um deserto, Deus já tinha vitória preparada. Antes de Deus colocar em qualquer prova que você passou na sua vida, Deus já tinha vitória preparada te esperando. Não pense que os desertos, os cativeiros ou as maldições que foram quebradas na sua vida, foi sem sentido. Sem propósito, nada que Deus faz nas nossas vidas é sem propósito. Sempre tem um propósito. Qual, Raulson? De ver você vencedor lá na frente. De ver você contando o seu testemunho lá na frente. Deus te liberta para quê? Para que você liberte outras pessoas também. Deus te liberta e te tira desse cativeiro para que você chegue lá na frente, não como um derrotado, mas como um vencedor. Quando eu estava lendo esse livro que trouxe essa reflexão para o meu coração, eu comecei a mudar minha oração. Eu disse, Senhor, eu quero assim. Dessa forma, desse jeito, dessa cor e desse modelo. Olhe para seu irmão e diga, está esperando o que para detalhar o seu milagre? Está esperando o que para detalhar a sua bênção? Você acha que Deus pode pouco? Deus não pode pouco, não. Deus pode muito e muito e muito. E esse homem pedia três coisas muito simples. Um pastor, início de ministério, ele estava pedindo a Deus uma escrivania, uma cama e uma bicicleta para fazer o seu ministério. E ele não detalhou. E Deus não deu. Raulson, você está me dizendo que Deus só me dá aquilo que eu detalho? Sim. Ou você acha que você vai pedir um carro e Deus vai lhe dar um Fusca? Ou você acha que vai pedir uma moto e Deus vai lhe dar uma bicicleta? Você não vive os milagres de Deus porque você não detalha as coisas que você quer. Como você quer? Aonde que você quer? Raulson, eu queria viver o sobrenatural. Você já pediu para ele o que é que você quer viver? Raulson, eu queria viver um ministério de mistério de tudo isso. Você já pediu para ele o que você quer viver? É porque às vezes a gente faz umas orações meio sem sentido. Que Deus não responde mesmo não. Que a gente pede orando a ele, Senhor me usa. Aonde? Senhor faz isso. Fazer o quê? Senhor opera em mim, eu quero fazer isso. Fazer o quê? Umas orações sem sentido. Sem pé nem cabeça. E às vezes a gente se prende de viver o sobrenatural dele por conta dessas orações. Senhor me dá um carrinho, uma motinha. Olha para seu irmão e diga, Deus não tem linha na vida dele. Tudo que ele faz é grande. Tudo que ele faz é demais. Quando a gente pensa que Deus vai me dar o pouco, ele faz que o meu coração te enche de alegria. Porque ele me dá mais do que eu preciso. Mais, é sempre mais, é sempre além. Eu quero que você traga à sua cabeça as coisas que você pediu pouco a Deus. E traga a lembrança do que ele fez. Nunca foi pouco. Nunca foi a conta certa. Nunca foi só aquilo. Nunca foi só isso. Sempre foi além. Quando Deus diz ao povo que será o muro. É porque ele sabe que o crescimento será assombroso. Você sabe quando foi que ele também fez isso sobre esse crescimento? No nascimento de Moisés. O povo chega. Apenas 30 pessoas da família de José. E o povo cresce de uma maneira muito grande. Que assombra o faraó. E o faraó fica com medo. Mas diga para seu irmão. O faraó pode ficar com medo. Mas a promessa que Deus fez a Abraão. É a promessa que está sobre a sua vida. E aí é de crescimento. Eu acho que seu irmão não entendeu ainda. Diga. A promessa que Deus fez a Abraão. De crescimento. É a promessa de Deus que está sobre a sua vida. De crescimento também. Você não vai ter uma vidinha. Você não vai ser aquela inha da igreja. Deus não tem inha na sua vida. Deus tem am. É tudo grande demais. Nós servimos a Deus. E a um Deus que é dono da prata. Dono do ouro. Ele é o médico dos médicos. Ele é doutor por excelência. E aí às vezes a gente vivemos uma vida dizendo. Senhor. Eu ainda estou na maldição. Eu acho que não deu certo não. A quebra de maldição da igreja não. Você atrai maldição pela sua incredulidade. Deus quebra as maldições. E você insiste em viver nelas. Deus disse para você. Não olhe para trás pelo que passou. Que quando você contou as coisas que você passou para Deus. Deus jogou no mar do esquecimento. As coisas que Ele fez na sua vida. No passado. E hoje que você disse. Senhor. Eu fiz tanta coisa errada. E Deus está dizendo. Eu não perguntei a você. Não perguntei o que você fez. Não perguntei o que você deixou de fazer. Eu apenas estou lhe dizendo. Essa tarde. Eu joguei no mar o esquecimento. Essas correntes que foram quebradas na sua vida. Não é para você tentar enganchar na sua roupa. E viver uma vida caminhando com a sua vida pesada. Não. Deus está dizendo. Deixe as correntes que eu quebrei. No meio do caminho. Se liberte. Se liberte. Você sabe o que é que prende a gente. De viver mais ainda as coisas de Deus nas nossas vidas. É porque nós insistimos em levar um peso que Deus já tirou. É porque nós insistimos em querer carregar as correntes que Deus já tirou. Nós insistimos em carregar elas. Às vezes Deus quebra as correntes e nós enganchamos na nossa roupa. E começamos a andar arrastando de novo. Pare de viver isso. Pare de viver uma vida de mediocridade na presença de Deus. Deus tem muito para fazer na sua vida. A gente prende o nosso ministério. Porque pelo que nós passamos. Pelo que nós enfrentamos em outros ministérios. Pelas palavras de maldição lançadas sobre a nossa vida. Em outros ministérios. E Deus está dizendo para você hoje. Se liberte disso. Porque aqui é um novo tempo. É uma nova história. É um novo começo. Deus disse a Jó o quê? Jó. Eu farei você rir de novo. E dar gritos de alegria. Olhe para seu irmão e diga. O tempo de chorar passou. Chegou o momento de rir. E rir além. Dar gritos de alegria. Todos os toros de lamento. Todas as maldições quebradas ficaram para trás. Não se prenda sobre isso. Não se prenda pelo que você passou. Pelo que você enfrentou. Pelo fracasso que você enfrentou lá atrás. Deus está dizendo. Eu tenho um novo para você. Como Deus fez na vida de Pedro. Também um novo. O Pedro que voltou a pescar. O Pedro que negou a Jesus. Mas depois do Pentecoste. Cadê Pedro? Pedro estava pregando. E três mil pessoas aceitando a Jesus. Deus não leva em conta os seus erros do passado. Deus não leva em conta as desistências suas do passado. Nossas desistências. Quantas vezes eu não disse. Senhor eu não quero. Eu não quero. E você sabe o que é que ele disse. Quando veio me chamar de novo. Não levei em conta os não que você me disse. Deus não leva em conta os não que você disse a ele. Uma hora ou outra. Deus vai te cercar de uma tal forma. Que você não vai ter como fugir da presença dele. Deus está nos cercando. E lhe cercando. Para mostrar para você. Que só há uma saída e uma alternativa. Essa é. Se encontrar com ele. Talvez você pegou o seu barco. E foi pescado de novo. Senhor eu quero mais não. Acabou. E Deus está lá na beira da praia. Dizendo. Volte. Volte para onde você nunca deveria ter saído. Para o centro da minha vontade. Para o centro do meu querer. Volte. Não tenha outra alternativa Pedro. A não ser. Ser pescador de homens. Quem é marcado por Deus. Não foge dos olhos dele. Quem é marcado por Deus. Não tem como se esconder. O que é que a Bíblia diz em Salmo. Se eu fizer a minha cama onde? No mais alto monte. Lá a sua presença vai estar. E se eu fizer a minha moradia no mais profundo abismo. A sua presença vai estar lá também. Adão quando pecou fez o que? Foi se esconder. E Deus disse o que? Adão. Onde é que você está? Você acha que Deus não sabia onde é que estava Adão? Nós temos que parar com essa mania. De dizer Senhor eu não quero não. Eu não estou preparado. Eu não estou pronto. A Bíblia diz o que? Deus não chama os preparados. Mas ele capacita os escolhidos. Está se achando pequeno? Davi também era pequeno. Davi estava onde? Cuidando das ovelhas por trás dos montouros. Mas há uma coisa na nossa vida que ninguém sabe. Que é os leões e os ursos que a gente mata. E o secreto que você vive matando leão e urso. É porque Deus está preparando um cenário de um show que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai levantar um Golias e vai mostrar para todo mundo quem você é. Não precisa ninguém colocar a sua foto no cartaz. Não precisa ninguém pegar você e fazer uma grande remunião para mostrar quem você é. Como o pastor Gabriel disse ontem. Quem tem unção não precisa lutar com suas mãos. A unção se carrega de mostrar quem você é. Não precisa. Deus vai tirar você de trás dos montouros. Cuidando das ovelhas fica tranquilo. Fica lá cuidando. Não se apresse em mostrar quem você é. Quem é Deus na sua vida? Não se apresse. Porque o momento certo vai chegar e todo mundo vai saber que Deus é na sua vida. Eu carrego e sempre carreguei isso na minha vida. Eu não preciso me falar quem eu sou. Deus se encarrega de me apresentar quem eu sou para as pessoas. Ralo-se mais você... Não. Ralo-se as pessoas que falam mal de mim. Não precisa se justificar. Eu aprendi que quem se justifica é porque está errado. É porque sabe que está errado. Ralo-se mais... Cala a boca. Silêncio. A melhor resposta para quem tem unção é o silêncio para os acusadores. Deus já te libertou? Então eu convido você a viver um novo tempo na presença dEle. Eu quero convidar você para ficar de pé e eu quero que você saia daqui edificado com essa palavra. Sabendo que Deus já te libertou, então se sinta livre. Se sinta mais maneiro. Ralo-se sonhar agora. Agora você vai caminhar como você já era para ter começado a caminhar. Quando? No primeiro dia dessa campanha. Às vezes nós entramos por essa porta batendo as correntes na porta que a gente só falta derrubar a porta com as correntes que a gente traz. E Deus dizia, mas vocês são muito bestas. Eu já tirei as correntes e você ainda está insistindo em entrar para a igreja. Deixa as correntes onde eu quebrei. Deixe lá. Deixe ela no caminho. Deixe ela. Solte ela. Faça um ato simbólico agora. Feche a sua mão. Bote ela para baixo. E diga, hoje eu solto todas as correntes que me amarravam na minha vida. E eu estou preparado e pronto para viver os planos e projetos de Deus para a minha vida. Solte essas correntes. Deixe elas no chão. Porque a partir de hoje, elas não te atrapalham mais. Eu quero convidar a missionária André para vir orar em Serra no Poço de Jacó. Ouça as correntes caindo ao chão, né? Elas foram quebradas na autoridade do nosso Deus. Que amanhã você chegue aqui com outro pensamento, com as suas mãos, sem as correntes. Para juntos glorificarmos o nome desse Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, graças te damos, Pai. Obrigado, Jesus, por esta palavra maravilhosa, edificante para nossas vidas. Despede, Pai, o teu povo em paz esta tarde, Pai. Para os seus trabalhos, para os seus lares, Pai. Que eles possam ter uma tarde diferenciada, Pai. Com essa presença que eles vão levando daqui diferente, Deus. Que o Senhor derrame uma unção dobrada sobre a vida de cada um deles. E que amanhã eles cheguem aqui de uma forma diferenciada. Glorificando o teu nome, Pai. Abençoa cada um deles, Pai. É assim que nós oramos em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Chega, irmã Luciana, aqui comigo e dá um gritinho. Segura na mão do seu irmão. Vamos dar o nosso grito de vitória, né? Porque grandes coisas o Senhor irá fazer, ainda mais nas nossas vidas. Porque nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Nós vamos continuar vencendo. Porque operando o nosso Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. A você do YouTube, que o Senhor abençoe a vida de vocês também.